Bom, policiais fazem operação em postos de combustíveis para reprimir crimes contra o consumidor. O posto que fica na subida da autoestrada Grajau-Jacareca-Paguá estava com documentação irregular. E eu com isso, documentação irregular, eu quero ver aquele que adultera o combustível. Por que que não pega um posto de gasolina de nenhum deputado? Me fala! Hein? Parece que escolhem para não se comprometer, não é não? Deixa eu falar mal só depois da reportagem, que é do Caio Alax. Na chegada, os policiais constataram as denúncias. Os agentes encontraram provas de irregularidades na compra de combustível. A bandeira do posto é Ipiranga, mas o dono adquiria etanol, gasolina e diesel da revenaria de Manguinhos. O que é errado, a documentação de venda de produtos derivados do petróleo estava toda irregular. Os valores colocados nas notas eram sempre muito menores para não pagar os impostos. A operação foi batizada de postos inconvenientes. A ação visa coibir diversos crimes e irregularidades que são praticados em postos de combustíveis e lojas de conveniência. Este posto aqui não tem nem licença ambiental para funcionar. Os policiais descobriram que todos os funcionários não têm carteira assinada. O senhor trabalha há quanto tempo aqui? Eu? Oito meses. O senhor tem carteira assinada? Não. As bombas de combustível também foram periciadas. No teste feito, 20 litros deveriam ser colocados neste recipiente. Mas a perícia constatou que entraram apenas 99%. Esta mangueira apresentava um vazamento. No estabelecimento, não havia um gerente ou um responsável. É um absurdo, né? Eu sabia disso. Se eu me abastecer aqui, eu nunca sabia disso. O proprietário do posto, Luiz Paulo Lobato, não foi encontrado, mas vai ser responsabilizado. Semanalmente a gente vai realizar essas operações, sempre em pontos que a gente achar que está ocorrendo alguma prática de ilícita, o grupo coordenado vai fazer a fiscalização. Eu queria falar tão mais do que eu falo, vocês não fazem ideia. O senhor, doutor Pacífico, o senhor provável, certamente, não é provavelmente, sabe muito mais do que eu, quem são os grandes bandidos nessa área. O senhor sabe. Se eu sei, o senhor sabe mais do que eu, porque o senhor só faz isso. E eu nunca vejo revelado aqui o nome de um bandido que eu conheço, que são poderosos mesmo. Por que, doutor Pacífico? Por que? Esse ano, não sei. Pega meu computador lá dentro, por favor. Pega, eu vou procurar o doutor Luiz Paulo, o dono do posto, Luiz Paulo Lobato. Eu tenho uma grande relação no meu computador dos fraudadores de posto de gasolina. Mas nunca a polícia pega aqueles que tem poder. Porque uma coisa é o fraudador pé de chinelo, o outro é o fraudador que pode. Mas não pega esses. Deixa aí que eu vou ver se até o programa eu consigo dar aqui ele. Sabe como é o nome desse meu computador? Eduardinho. É um apelido carinhoso para um deputado sem vergonha que anda por aí. Eu botei o apelido nele de Eduardinho. Vamos ver se eu consigo achar esse cara aqui. Até acessar demora um pouquinho, vamos deixar ele aqui entrando para eu ver se acho. Mas eu acho que um pouco da atuação, não estou dizendo que é o seu caso não, doutor Pacífico. Eu queria até conversar com o senhor. Mas um pouco da atuação da polícia é para inglês ver. Eu estou achando isso. Vamos aqui, vamos lá pegar uma máquina de bingo. Porra, chegou na máquina de bingo, tinha um monte de traficantes, mas não pegou nenhum. Vamos lá no posto de gasolina. E eu não conheço esse cara. E eu conheço os grandes. Então eu fico impressionada com isso. Parece que está jogando para a mídia. Não estou dizendo que é o seu caso, doutor Pacífico, mas eu quero ver a hora que o senhor vai pegar um poderoso chefão. Até hoje, não pegou.